Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literature-se, e hoje eu vim apresentar a vocês essa história de fantasia que tem a ver com viagem entre mundos, que é o Dois Sóis, escrito pelo Henrique Baladão. Bom, esse livro aqui, ele começa com várias pessoas que formam o núcleo principal do livro, porque o livro tem bastante personagem, já que se trata de fantasia, o que é bem legal, porque vai destrinchar muito bem o reino que vai ser colocado aqui para a gente, não reino, na verdade, o mundo, o planeta novo, que é fábula, mas eu já explico melhor isso. Nós somos apresentados a um grupo de amigos que pertencem à elite da Inglaterra e que estão na faculdade Cambridge. Nós temos aqui, então, os irmãos Peter e Henry Verity, e eles são amigos do Sven Tern, eles, então, têm os pais muito amigos também, é por isso que eles se conhecem, e eles estão saindo de Cambridge para a festa que vai acontecer no interior, na casa de suas amigas, que são a Gabrielle, é Gabrielle? Só porque é inglês a pessoa acha que pode, né? A Gabrielle e a Catherine Yates, que tem o seu pai, então, fazendo aniversário, e é por isso que está rolando essa festança. E é realmente uma festança, porque todos ali têm muito dinheiro. Com exceção do Edward, que é o filho do criado ali do castelo, mas ele consegue bolsa na faculdade, então, é por isso que ele acompanha esses três meninos também. Mas a gente percebe, desde o começo, que Edward é uma pessoa super mau caráter, porque ele rouba a garota com quem eles estavam passando a noite, ele mente para ela, enfim, é uma pessoa realmente horrível. Mas nós temos, então, essas personagens, certo? Que fazem parte de uma geração aí, posterior à geração, claro, de seus pais. E esses pais, eles são muito amigos, e eles têm uma história em comum muito interessante, que a gente vai só descobrir quando esses garotos, eles acabam atravessando um portal que tem ali no porão da casa do Duque de Yates, que é o pai das garotas ali. Quando eles atravessam esse portal, eles são transportados para um outro planeta que fica aqui perto da Terra, pelo menos aqui na história do livro, né? E eles são transportados, então, para esse mundo que tem uma língua diferente, que é o latim, o que é legal, porque nós percebemos essa conexão entre a Terra e Fábula, esse novo planeta. E também tem criaturas totalmente diferentes, um dia com horas diferentes, porque o dia ali dura um pouco mais do que aqui na Terra. Eles atravessaram, então, esse portal em momentos diferentes, em tempos diferentes, o que fez com que eles fossem transportados para lugares diferentes daquele planeta, que é o Fábula. A Gabriele e a sua irmã mais nova, a Caterine, elas foram parar no reino dos Venéficos, que são os magos ali de Fábula. E o Sven, o Henry e o Peter, eles foram parar em outra parte, no meio de um pântano, e já ali eles já encontram, assim, enrascada, por conta de serizinhos que são meio lagartixa e meio humanos. Mas ali eles também conhecem o Dominicus, que é um monge super interessante, é um velhinho, até me fez lembrar muito Star Wars. Não sei se é coisa minha da cabeça de fã de Star Wars, mas ele acaba tendo que ser transportado, assim, nas costas de um desses meninos, e ele reclama o caminho inteiro, e nós estamos no meio de um pântano, então me fez lembrar bastante aquela cena do Yoda com o Luke ali no pântano. Sem falar que Fábula tem dois sóis, portanto, por isso o título do livro, né, da saga. E é por isso também que nós temos aqui na capa, tanto um sol brilhante, quanto um sol aqui escuro, negro, e também na edição nós temos as paginações, então, em solzinho. Negro aqui e brilhante aqui. Isso me fez lembrar bastante Tatooine. Enfim, pra quem não conhece Star Wars, vamos voltar aqui à história. No começo, quando eu li a premissa do livro, eu pensei que fosse uma história só, assim, de ah, um grupo de jovens descobre um novo mundo, pá, não. Mas aqui, na verdade, o que a gente fica sabendo é que tem tudo a ver com a história da família de cada um deles, é por isso que seus pais se conhecem já, há muito tempo, porque, eu não vou contar muito, mas eles são viajantes também, e eles já conhecem esse planeta, e eles são pessoas importantes nesse planeta. Então, eles, nesses jovens, eles acabam conhecendo Fábula sem nunca ter ouvido falar, então, seus pais nunca tinham falado pra eles. E é aí que eles vão conhecer todas as peculiaridades desse planeta, e a gente também vai junto, né. É por isso que eu achei interessante separar o grupo. Então, as meninas irem para um lado, e os meninos irem para outro, e é por isso até que vai acontecer a história toda, porque os meninos estão a todo momento em busca das meninas, que eles não sabem onde eles estão, né. Eles desconhecem o paradeiro um do outro. O livro, ele foi escrito por não só o Henrique, mas também outros dois colaboradores, que são, então, aqui, que tá escrito até o agradecimento deles, o Pedro de Carvalho Martins e o Bernardo Vaz de Oliveira Chaves. Isso me fez ficar pensando numa coisa que eu gostei bastante do livro, que é os núcleos aqui, eles são muito bem desenvolvidos. O planeta aqui, ele é bem destrinchado, então, nós temos riqueza aqui de detalhes. Por exemplo, as meninas vão parar no reino, então, desses magos, e esses magos, eles se organizam ali na sociedade de acordo com castas, digamos. Então, tem a casta dos construtores, eles vão lá e são responsáveis pelas construções, das edificações e também das armas em tempo de guerra. Nós temos os influenciadores que vão influenciar mentes, eles conseguem roubar e implantar ideias na cabeça dos outros. É muito bacana notar que eles tiveram, então, essa preocupação em montar esse mundo de uma forma muito bem feita, porque é uma outra realidade, é uma realidade paralela, desconhecida por nós aqui que vivemos na Terra e sabemos que não existe uma fábula fora daqui do livro, né? Temos aqui dois mapas, um mapa de fábula, para a gente se encontrar durante a história e durante os núcleos, e também o mapa do sistema binário solar, porque nós temos, então, dois sóis, para a gente entender melhor isso, e também um glossário por conta do latim ser a língua oficial aqui de fábula. Esse é um livro que, quando eu deixava de lado, assim, para fazer alguma coisa, eu ficava todo momento pensando nessa história, nas personagens que são, assim, totalmente diferentes umas das outras, e querendo saber o que ia acontecer, porque aqui as tramas são muito bem criadas. Não só o mundo, mas também toda a história, então tem algo acontecendo aqui atrás. Esses jovens, eles vão parar em fábula num momento muito importante ali do planeta, que é quando as forças do mal estão se erguendo desde a última guerra que teve, que foram derrotados, enquanto que, né, toda a força do bem aí, na verdade, não está percebendo o que está acontecendo. Isso me incomodou um pouquinho, porque a gente percebe que o livro, ele é bem moniqueísta, assim, tem, a gente sabe desde o começo quem são os personagens bonzinhos, e eles são marcadamente muito bonzinhos, e também sabemos quem são os vilões. Então, a gente sabe que esses garotos irmãos que cresceram juntos são os bonzinhos mocinhos, e também sabemos que o Edward e outros são os malvados, né? Mas, se por um lado a gente tem essas coisas, assim, que a gente saca desde o começo, por outro, nós temos surpresas no enredo aqui, com personagens que a gente pensava que fosse de um jeito, mas não são. Sim, você consegue entender a história, essa cara, a história, mas não como um todo, porque tem muita coisa acontecendo aqui. E é por isso que o final, ele não conclui toda a história, porque nós temos uma continuação, tem muita coisa acontecendo aqui para acontecer, é por isso que precisa da continuação, e é por isso que eu estou bem curiosa e ansiosa por ela. Vou deixar ali embaixo todos os links para onde você pode encontrar esse livro, tanto para a editora com arte, quanto para outras livrarias que vendem. É interessante também lembrar e contar para vocês que os primeiros 55 volumes do livro ficaram para o Henrique e foram destinados à sua venda ao IMPAC, que é uma instituição que ajuda pessoas com câncer. Eu gosto de saber dessa trajetória do livro, não só quando o escritor senta e escreve ele, mas também depois, né, o processo de publicação do qual eu faço parte, porque eu sou revisora e preparadora, mas também depois a recepção do livro. Então fica aqui a indicação de um livro bastante interessante, que tem a fantasia, mas ela não é de todo importante, ela é só um componente ali, tem muita coisa aqui política acontecendo também. Fiquei muito feliz de trazer a resenha e apresentar esse livro aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, e também dê o joinha, assim você avisa o YouTube que você sempre quer receber as notificações aqui do canal, e também me ajuda na divulgação do vídeo. Um grande beijo! E até o vídeo de quarta-feira. Tchau, tchau!